Eu não concordo com a mensagem do Millennium Saga também, entende isso? E aí? Tem que concordar, cara, tem que concordar. É bonita a mensagem. Ai, não é, mas... Eu concordo com a primeira frase, mas eu acho que o mangá escreve a segunda frase, né? Que é... But the enemies still have me. Entendeu? Tipo... Eu sou o inimigo. Não, eu não tenho inimigos, mas os inimigos ainda me tem, entendeu? Aí, como é que eu saio disso, tá ligado? Como é que eu saio de um caminho se todo... É o Igor aí, cara. Ele quer toda hora ficar em paz, mas sempre os inimigos buscam ele e ele sempre tem que voltar para a luta, tá ligado? Uhum. E aí ele acaba tendo inimigos. Isso é literalmente falando Saga, porra. Porque eles o têm. Isso é literalmente Saga. É porque eu não li... Então... Por isso que eu não li o mangá, porra. Por que eu vou ler 500 páginas de um mangá... Quer dizer, de capítulos... Passa um graça aí. Passa um graça aí. É, exatamente, porra. Pra ver um japonês me... Porra, cantando que eu já... Porra. Porra. Porra de mensagem positiva, irmão. Cara, e aí... Eu sei que a vida é linda, cara. Não preciso ficar vendo Evangéria. Vai tomar no cu. Pô, tá de sacada aí. E aí entra outro bagulho também, né? Que esse pessoal pretensioso do caralho fica falando... Não, mas você tem que ver algo pela mensagem. Foda essa mensagem, cara. Eu quero ver coisa legal. Eu quero ver coisa bonitinha. Foda-se. Bonitinho o quê? Bonitinho o quê? Vai ver Naruto, então. Dragon Ball, porra. É, não. Exato. Mas é exatamente esse o ponto, tipo... Sabe, você... Você quer ver algo, tipo, que te passe uma mensagem, mas, tipo, você não quer uma mensagem que já é diluída. Se você vai ver algo pra... Ver alguma coisa que você já sabe, vê qualquer coisa, entendeu? Vê qualquer coisa pra te fazer. É, com certeza é assim que funciona. Não é a forma que a mensagem é transmitida. Falar que eu não entendi nada. Vamos lá. Vamos. Vamos. Vou fazer o seguinte. Já tá opinando igual todinho, pô. Vou fazer o seguinte. Ô James, eu quero uma salada de frutos! Não, e aquele... Que é verdade? Eu tenho que... Eu tenho que nível tadinho, mano. Não, cara. Vocês entenderam o meu take, pera. Posso refrasear ele? Eu não sei. Eu dei pra ele no vídeo, ou a Pinha tá falando? Tô usando... Cara, e eu take lá do Naruto ser melhor que Vinland, tá ligado? Tipo, caralho, é muito truco. E, geral, eu criticando, tá ligado? Fato. Fato. Cara, você se pegou num ponto sensível, cara. É, mano. Como é se o pessoal tá falando que Naruto é melhor que Vinland, sabe? Não, então, teve um cara que falou, ah, não. Naruto fez a mesma coisa que Vinland, tipo, um milhão de anos antes e todo mundo julga. E aí... A Naruto tá naquela porra ali de dar violência não ser uma opção desde sempre, né? Ninguém entendeu. Não, então, e ninguém fala nada. É bizarro. Sim. Bizarra, bizarra. Naruto injustiçado, Naruto injustiçado, isso é fato. Cara, o que eu quis dizer foi só que, tipo assim, é... Não foi que a mensagem... A forma como a mensagem é passada não importa. Eu só quis dizer que, tipo assim, se você vai ver algo que sem se importar com a mensagem, então você pode ver qualquer coisa que não vai fazer diferença. É essa que é a ideia. Sim, sim, sim. Agora que você falou... Cara, o Over é muito... Agora que você falou ficou pior, né? Agora que você falou... Ô, James, eu quero uma salada de fruta! Ah, foi minha interpretação o que ele falou. Do que ele falou? Do que ela falou. Cara, o Igoi tá gostando de Vinland Saga ou Over? Ele já assistiu, porque ele já gostava de Vinland Saga. É, pelo mangá. Faz tempo. Claro que ele gosta. É o mangá, no caso. É o Naruto, ele não gosta, né? O discurso no Jutsu é mal aplicado, né? Esse cara é que é um demagogo, cara. Esse cara é que é demagogo, ó. O que importa é a forma, não a mensagem assim. Ele é que ele é edipção de ciência, cara. O cara é budista. Ele começa por aí. Vai confiar no budista? Cara, o Giovanni literalmente já falou isso. Mas foi tratado como louco. É, então... Não leve a anima a sério. Não leve a anima. Eu tô contra finais ali. Cara, na verdade... Não tem de nada esse take, cara. Não, esse take é o melhor, porque assim... Parece que ele digitou errado, né? Parece que é uma ideia que... Sabe quando o Giovanni fala algo assim meio confuso e a gente zoa? Só que ele reafirmou isso, tá ligado? Ele reafirmou essa ideia. Não, animes não tem que ter finais. Ele é contra finais. Ele é contra finais não só em anime. Tem outra mídia que ele também é contra finais. Acho que é jogo. É, eu sou contra... Não sei, cara. É porque a gente tá falando... Sempre que a gente fala de um final ruim, ele fala... É por isso que eu sou contra ter finais. Qualquer argumentação pode. Tem que ter, porra. Tem que ter argumentação, irmão. É o sentimento do cara, porra. Porque tem a chance de ser ruim, tá ligado? E como tem a chance de ser ruim... Não termina, tá ligado? Mas isso é tudo na vida, né, cara? Tá solucionando acabar. Foda, hein? Foda. Cara, eu tô meio contra... O Giovanni é tão contra finais que ele não assiste nada, na verdade, né? É só o final. Hein? Vocês concordam? Eu tomei contra mangá longa atualmente. Anime longo e tal. Eu tomei contra. Não, eu gosto, eu gosto. Por exemplo, vamos pensar... Eu sou contra opinião. Vamos pensar aqui. One Piece. Vale a pena ver... O cara que nunca viu One Piece. Não, One Piece é uma faça. Não vale a pena. Quem é fã aqui? John Ellis. Tu acha que um cara com um fã... Deveria... Foda-se. Parar? O tempo que ele gastou de horas de One Piece. Ele vê filmes bons. Ou vê a porra do One Piece. Não, tem que esperar terminar, né? One Piece. Porque, tipo... O desgraçado já traiu a gente uma vez. Com o Nika. Imagina ele ver aí de novo, tá ligado? Exatamente. Entendeu? Então, cara... Eu acho que atualmente não vale a pena ver One Piece, cara. Cravado aqui. Se o cara ficar esperando terminar One Piece, vai ficar uma merda, né? Porque ele vai... Tomar um spoilerzinho da internet e acabou a porra da... Da graça. Ah, mano. Mas quem liga pra spoiler vai tomar no cu, né? Eu ligo pra spoiler. Cara... É tipo, falar a real. Não vale a pena. É uma obra importante. Ninguém escreve isso aí. Agora... O cara que não... Quem viu, viu, tá ligado? Pra mim é isso. Quem acompanhou desde o início? Desde o início não, mas... Mas ainda dá. Cara, eu acho que ainda dá, tá ligado? Hum... Caralho. Pô, eu terminei em uma semana, mano. Se você é desocupado, dá. Uma semana? Uma semana? Caralho, não. Eu assisti. Eu li 10 volumes por dia. Então... Porra, vai te fuder, né, cara? Se tu é desocupado, dá, mano. Cara, dá. É, mas agora quanta gente é desocupada, né? Pô, tem bastante. Ah, então... É bom ponto. Todinha, né? Se o cara é completamente desocupado, realmente. Só que sei lá, eu não sei, cara, se vale. Eu acho que tem coisas melhores. Se você é ocupado, não vale a pena, não. Tem coisas melhores. Se você é um cara... Se você é um cara desocupado, vale. Porque é... Eu tinha feito um cálculo, assim. Acho que eram 200 filmes, assim. Ainda tem 200 obras-primas que tu vai ver. Que trabalham... Pô, o Mineco, mano. Pô. O Mineco são 200 filmes. Mas sem repensão. O Mineco, eu juro por Deus, mano. Eu já tô ficando louco, mano. Já. Não vale a pena ir fudendo. Eu já tô ficando maluco. Ai, meu Deus do céu. Então, cara... É melhor ver uma live, assim. Tipo, em live... Aqui nessa live, o cara... O cara entendeu vilã de saga, Entendeu Naruto, Entendeu One Piece... Sem ter que ler nada, tá ligado? O pior é que eu sou contra vilã de saga. Vilã de saga tu é contra? Só não, mano. Não concordo com a mensagem. Pior que... Porra, foda... Mano, se você for ficar falando o bagulho como deveria ser, mano, é fácil, porra. Também. Ninguém deveria passar fome. Ninguém deveria sofrer violência. Porra, aí é fácil, né? Na época... Quero muito me trazer soluções reais, mano. Quando não tinha anime, ficavam falando... Não, o Berserk é ruim. O vilã de saga superou, não sei o quê. Canalhas. Não é nada. O Berserk é melhor. O Berserk é muito melhor porque o Berserk mostra a realidade. Então... Porra, pena que o Miura morreu. Ô, porra... O vilã... Não termina a sessão 2, deixando claro. Vi 16 episódios. Mano, a sessão 2 então é... Ah, o mundo deveria ser assim. Vamos para a vilândia. Pô, vai tomar no cu, irmão. Acorda pra vida, velho. Não vai ser assim nunca. Nunca. Isso é o ponto, John. Isso é o ponto, John. Isso é o ponto, John. Isso é o ponto, pô. Não existe vilândia. Não existe vilândia, cara. Não existe vilândia, cara. Não existe o que você faz no mundo. Então, acorda... Atórios é qualquer um, John. Todo mundo pode ser atórios. Então, irmão. Acorda pra vida. Pra que eu vou ver isso? Pra aprender o quê? Vou aprender que não existe nada? É fácil. Já sei. É, cara. Pegar porra numa pistola e dar um tiro, cara. Na tua cabeça. Não, porra. Já sabes tudo. Porra, cara. Não, mas... Não, mas... Tá vendo? Não, cara. Assim, tem obras que já fizeram isso em uma hora e meia de uma forma absurdamente perfeita, Leandro. Visual... Tem. Então, eu vou ficar vendo... Vou ler 20 volumes de um mangá. Vai se fuder. Cara, The World's Mine. Mas a vida é só significado, só semântica, pô? Sim. Só isso. É só isso. Não, não. Eu tô falando em forma. Eu tô falando em forma. Em experiência. Tá. Tá ligado. E aí também vem uma questão de tipo, qual experiência você valoriza mais, tá ligado? Porque às vezes tem uma questão nostálgica, um apego emocional que você tem. Aí sim, sim. Exatamente. Dá pra sentir nada com o vilã de... Viadagem, meu caralho. Na moral. Falou na moral. Nostalgia eu não sei porque... Não sei se teve uma geração vilã de saga ainda. Não dá pra sentir nada, tô falando. Nada, nada. Não dá pra sentir nada. Você sente raiva. Não acho. Entende. Tem que lançar, acho que é 2002, eu acho. É antigo. Cara, Carlito Zoí do Brian de Palma. Porra, olha o patino, filho. Agora, por exemplo, Kaiji. Porra, o take do... O take da vitrine lá do Kaiji, mamãe. Tua vida. Em um segundo de Kaiji. Em um segundo de Kaiji o cara fala, mano, tudo que você quer tá atrás de uma vitrine. Aí tu acorda, caralho. Fudeu. Já era. Então, Kaiji é bom. Um segundo de... Mano, um segundo de anime. Um segundo. Enquanto o vilã de lá, um milhão de episódios pra falar uma coisa que eu já sei. É, cara. Porra. Tu é um cara muito inteligente, né, Johnny? Não tem como dizer. Nossa. Não, o Kaiji me surpreendeu, mano. Kaiji é absurdo. Porque na época tu não era um cara muito inteligente ainda, né? É, pós-Kaiji eu fiquei... Pô, não vem anime então, pô. Só vem imagem, vem mensagem. Tem o John pré-Kaiji e o John pós-Kaiji. Não, mas o lance não é mensagem. O lance é... Eu tô falando justamente da... Das... O autor te fazer experienciar aquela mensagem, tá ligado? Pô, pra mim... Que é a imagem. A forma. Então, exatamente. A forma. Pô, mas o take é importante, cara, também. Sim. O take. O take é importante. Já falou que o take é importante. O take é importante. É... Só que... Esse é o meu ponto, pô. Tanto tem take como tem forma. O mangá longo de... Porra, 80... Até agora, dos que eu li, eu li pouco mangá, né? Dos... Os mangás longos que eu li. Que foi... O único que prestou foi Avis of Time, cara. Até agora. O resto é brincadeira. Não, mano. Não, mano. Tem um que você tem que ler, mano. Villain de Saga. Villain de Saga. Enfim, tudo... O mangá longo é quanto, pra tu? Magabond. O mangá... Mais 200 capítulos é mangá longo, pra tu? Mais o quê? Tipo, é só mais 200 capítulos. Mais 200 capítulos. Tipo, 200 capítulos pra tu não é longa. Cara... Doi, porque tu não é longo, né? 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 Dois volumes. É, cara. Acho que... Acho que 20 volumes de mangá é o... Aí, é. É o máximo, assim. Eu considero longo é 18 volumes, por aí. Ah, não. Ah, então de boa. Então eu concordo. Máximo estourando, assim. Não, então eu concordo. São poucos mesmo que vale a pena. Pô, é foda, cara. Não, né? Não, né? Não que eu, velho. Refuta aí o John agora. Monster. 20 Sentry Boys. Tudo dura salva. Ah, 20 Sentry Boys é fraco, né? Vamos ser honestos aqui. Cara, 20 Sentry Boys é bem medíocre. Eu não vou com a cara, não. Ah, não valeu a pena a minha vida. Cara, não, de verdade. Eu comprei o mangá de 20 Sentry Boys. Tipo, a coleção completa. Tem um aqui até hoje. Quero vender essa porra. É impressionante que tu acha que por ter comprado te dá um dito. Fala essa merda, né? Fala essa merda. Caralho, vai ter... Não, cara, mas... Cara, tipo, realmente, ele não vai... Por exemplo, Bersick vale a pena, cara. Bersick vale a pena. Não, Bersick vale a pena. Bersick eu teria gastado o dobro de dinheiro que eu gastei com o 20 Sentry, tá ligado? E eu comprei a chance. Eu fui filmar bem mais com o 20 Sentry Boys. Tu é maluco, velho. Porque tu não entende o homem. Tu não entende o homem ainda. É. Por exemplo, o Kurosawa do Fukumoto, ele te dá um take gigantesco e é o quê? 11 volumes, não lembro quantos volumes tem. É, o Fukumoto é foda. Exatamente, tem mesmo, cara. Todo homem tem que ser doutrinado pelo Fukumoto, minha opinião. Concordo. Fukumoto é foda. Meus heróis, né? Fukurosawa cai e já cai. E o Tem também, né? E o Tem é foda. Cara, vamo lá. The Word's Mine vale a pena. É de pilaça. Take, foda. É quantos volumes? 14, é 14 volumes. É. Então. É. Falou. Mas eu vou te falar. Tem filmes que fazem melhor. Ih. Não discorda. Ih. Vou entrar numa guerra aqui, tá? Ih, ligou aí? Cadê? Vou entrar numa guerra aqui, tá? Ah, tipo, tem filme que faz melhor que anime, mas tem livro que faz melhor que mangata também, mas assim... Pois é, cara. Literatura e cinema. Acabou o resto. O resto... O resto... O resto mata, mano. O resto é um erro. Se for tipo assim, o que é mais elevado, culturalmente, é livro e filme. Não, agora sabem o que... Tem temas parecidos, mas... Pra mim, ainda o mangá é melhor? Qual? Bleach. 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 Bleach, cara. Calma a boca. Cara, pega pra... Bleach não tem nenhum filme que faz igual o Bleach, né? Pronto. Nem livro. Ah, não tem nenhum filme que faz igual o Bleach. Exatamente. Caralho. Homunculus, cara. Eu realmente... Homunculus eu tenho. Então, eu não tenho, mano. Pô, Homunculus é take também, mano. Então, eu tô falando. Homunculus é absurdo, cara. Pô, take que tu não pensa, mano. É o que eu tô falando, mano. Geralmente... Tem uns filmes do Tar. Tem alguns filmes de Golem, assim... Dessa temática, né? De humano artificial. Ou que trabalha essa... Essa ideia... Que é parecida com o de Homunculus, mas... Porra. Sim, sim. Ah, tem o... Do Maluco de Máscara. Esqueci o nome desse filme. Do japonês, mano. Esse filme é legal. É, do... Sim, do Hiroshi Teshigara. Tem o... Do Golem. Que ele perde o... Que ele perde o rosto, pá. É. Esse filme é bem experimental, inclusive. Tem umas partes muito fadas. Porra. Cara, o Japão, ele tem... Esse cinema e os caras são foda, né? E... Puta, que pariu. É, e foi pra anime. Foi pra anime. É. Foi tudo pra dar certo, né? Quer dizer, apesar. Cara, e tem... É isso aí, né? Acabou, acabou. O que mais? Acabou, acabou. Acabou os mangás? Acabou. Pô, pra que que tu vai ler, sei lá, mano? O Hinomaru e Zumou, tá ligado? Pra que que tu vai ler isso? É. Fala do Pum Pum, maluco. De Pum Pum. Aprenda o que com o Pum Pum? Aprenda ser gay, mano. Pum Pum eu virei um sexual, mano. Ultra Heavy, hein? Mas Ultra Heavy é curto, né? Podia ser grande. É, é. Não, aí Pum Pum também é curto, né? Vinte volumes, é? Não é nada. É? É... Acho que doze, três volumes o Pum, é? É, é. Tá de boa. Pum Pum, é um monte de boa também. Pum Pum vale a pena, três volumes. É, tem... Tem o tal do Hinotori também, Tezuca. É, Hinotori... Hinotori nunca toquei, infelizmente. Pô, mas Hinotori fala que tem intakes diferenciados, mano. Nunca li, mas... Eu acho também. É uma visão bem, bem única, assim, de espiritualidade e budismo. Aí já começou pro seu senso. É. Aí eu vejo... Eu vejo... Podcast Primo Rico com o Igor, né? É. É. Budismo na boa, né? Podcast do Primo Rico. É, né? Sempre tem essas porras mais de fulnes, essas caras ali. Aquele... 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 Esse cara é do... Esse cara é do sono, porra. É, sono, espiritualidade, sei lá. Esse cara é só do sono, porra. Tá maluco. Parece que é o mesmo nível de... Tato e no Yusha. Vai te fuder, Edith. Pagão. Não tá certo. Capítulo 3 do episódio de Sérgio Mineiro, que a gente vai subir melhor. Vai... Sai das horas e voltei, vocês ainda tão vendo Toddynho. Vê a sua... É, irmão. Vai chorar. Tá vendo tipo um minutinho. Acabou a ação. Eu nem lembro sobre o que que é o vídeo dele. É, ele tá na depressão. Precisa saber não. É, ele tava justamente... Continua. Continua aí. Continua. Ele tava vendendo uma ideia de... A ação. Tá acabando. É como se um homem das cavernas fosse encontrado preso no gelo e descongelado e visse como é o mundo hoje. Talvez fosse uma coisa completamente incrível pra ele nos primeiros dias, porque o mundo hoje é bem mais confortável que é 10 mil anos atrás. Cara, teve uma conversa tão... Teve uma conversa tão interessante, tão legal. Tão inteligente, né? Minimamente. Que, assim... Modéstia a parte. A merda que ele falar não vai me afetar mais. Mas... Modéstia a parte. Foda. Foda. Por isso a gente pediu que o Jun já falava o Nordeste a parte. Caralho. Tirou o Skull over, né? Foda-se o... Só dá tem que burro, tá ligado? Caralho. No Nordeste a parte. Foda-se. Coisa que poderia ter acontecido com ele. Porque no tempo dele, tudo que ele fazia era caçar, reproduzir e dormir. Era uma vida... Ai, ai... Nossa... Normalmente a gente faz esse também, Targant. É. A gente faz isso, só que é diferente. O cara se acha especial, cara, demais. Tipo, cara, o mundo ainda tem que só comer, dormir e franzar, mano. Acabou. Qual que é o objetivo de... Tipo assim, isso é uma coisa essencial, tá ligado? Que ele tá falando. Qualquer ser humano tem que fazer isso pra sobreviver. Qual que é a diferença de uma pessoa que vive hoje em dia que... Só que eu não caço. Não caço, tá ligado? Mas, pô... É, eu caço. É, então. Caça rambinhas, né, John? Não, eu caço bullshits na internet. E respondo. Ele caça rambas no Twitter e vai ficar enchendo o saco do cara. Porque o cara preferiu o Bonaparte do que o Johan. É isso que ele faz o dia inteiro. Caralho, corte, cara. John Wesley devora. Devora pra piter, devora pra brincar do negócio. Nossa, não dá, cara. Devora. Caralho, muito bom. Eu falei, né, que tipo, quando ele caiu ele me pingou. Tipo, falou assim, caralho. Obrigado, John. Ele me marcou lá. O que que eu fiz, mano? Né? Tu incentivou tua base. Não, do Twitter banho em fake-lister, tá ligado? Tu incentivou os cenourinhas a atacar o cara, né, cara? Os cenourinhas. Os cenourinhas. Os cenourinhas. Não é corujinhas, não. Não, corujinhas. Não, corujinhas. Corujinhas não tá ali, né, não? Não, também não, porra. Não, cara. Corujinhas é um servidor a parte que não tem nada a ver, cara. É. Acho que é do Leotaco. Ah, tá, pô. Os cenourinhas, pô. Agora é do Leo. Agora é do Leo, foda. Agora é do Leo, foda.